oi meus amigos minha família do add natureza estamos aqui começando mais um vídeo e hoje aqui vou mostrar pra vocês uma trilha no meio da natureza você já curtiu uma vez alguma natureza assim no meio de uma trilha curtindo ela curtindo o ar puro a natureza os pássaros cantando os animais dizer pra nós no comentário se você já curtiu assim um momento desse jeito aqui pra quem gosta no meio da natureza é estamos aqui ao lateral aqui tem um tem um rio esse rio tem também é um manguezal junto aos os caranguejos animais que contém no meio dessa flora desse meio ambiente né que pra multiplicar onde vem muito peixe onde vem muito é multiplicação de peixe animais outros tipos de animais aves e pássaros e aqui eu vou mostrar pra vocês lá no final em lá no final um pôr do sol maravilhoso que está dando hoje e aqui como vocês podem ver local limpo tá aí as árvores de mata virgem ainda é muito bonito é muito legal eu gosto muito de estar no nesse meio ambiente se você observar olha só como que tá aqui ó tudo verdinho tudo sendo é musgo né tem muitas pessoas que usam esses músculos pra colocar é nas orquídeas é olha só que como que tá aqui ó olha só olha o musgo ó então quer dizer que aqui um local muito muito bom para a produção de dessas plantas é também bem 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 aleijado também bem um ambiente bom oxigênio muito bom aqui para chegar a dar esses músculos aí né então é uma mata virgem ó você pode ver ó mata totalmente virgem aqui tem uma trilha que eu de onde vai alguns pescadores é provavelmente vão lá para pescar e tem certo essa trilha muito tempo né como você pode ver o rio aí e lá no final um lindo pôr do sol nos esperando o glória glória a deus por mais esse dia por mais esse dia que se encerra né ele pode sempre tá abençoando a sua vida a vida de todos nós e posso sempre tá cuidando de nós né sempre né parece nessa mata o tanto de plantas que tem diferente né olha só essa aqui grudada na árvore lá em cima lá não sei se dá pra ver uma outra orquídea uma orquídea lá essa daí opa opa meu dedinho não deu pra colocar aqui então uma orquídea linda maravilhosa a não é eu pensei que era aqui debaixo deus um vi que era uma bromélia errei em desculpa aí olha só uma outra bromélia grandona olha outra a planta aqui pendurada na árvore linda em glória a deus então vamos lá pra gente não perder esse pôr do sol né essa maravilha essa beleza tudo que deus nos proporciona cuida faz por nós né glória a deus e olha só que local bonito lindo maravilhoso ou glória é um local muito bonito olha só que pôr do sol bonito um rio cheio que legal aqui em olha só que bonito em pôr do sol se indo aqui pelo jeito do rio aqui movimentar a água está vindo lá para cá então quer dizer que está enchendo porque o mar é para lá então tá subindo a água está enchendo essas transações o mar faz constantemente né o rio né os rios em gerais né ela sobe e desce se movimenta aí umas duas vezes por dia mais ou menos é então glória a deus aleluia por mais um dia um dia abençoado que eles sempre está nos dando nos guiando e se não foi aquele dia específico maravilhoso como você esperava nesse dia que deus possa sempre está abençoando o seu dia amanhã possa ser um dia melhor que ele possa sempre está te abençoando cuidando te guiando e te proporcionando cada dias melhores né tenha fé acredite nele é não desanime pois o dia que está se indo se hoje não foi bom amanhã pode ser melhor então para ser melhor amanhã a gente tem que fazer o diferente o amanhã fazer o hoje ou melhor fazer o hoje né fazer o hoje para o amanhã ser melhor seja no financeiro seja no pessoal seja nos estudos né tudo em geral que você anda é você faz ou simplesmente o tratamento com com os amigos famílias que as pessoas às vezes não reconhece que você faz mas tenha certeza deus reconhece deus sabe de todas as coisas deus está vendo por você deus está vendo o tudo que você faz nessa terra então se você não está plantando é você você tem que acreditar né que se você planta você colhe então você está plantando aqui nessa terra o bem pode ter certeza deus está vendo você vai colher o bem então faça sempre o bem faça o bem a humanidade cuide todos eles proteja queira sempre melhor para o próximo né então é o que eu tenho a falar que o dia da manhã pode ser melhor porque se você está fazendo bem hoje pode ter certeza amanhã vai ser melhor e pode ter certeza deus está contigo se hoje está passando não foi do teu jeito amanhã também não pode acontecer de não foi exatamente daquele jeito mas pode ter certeza deus está estar com a mão em cima de você está te protegendo e está te vendo algo melhor lá na frente pode ter certeza você está plantando você está plantando tesouros lá com cristo com deus pode ter certeza que está olhando por você então acredite seja abençoado que deus possa sempre estar protegendo a sua vida muito obrigado por você sempre está fazendo parte desse canal desse 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 vídeo visualizando curtindo é você que sempre está vendo é o canal visualizando esses esses vídeos você que curte natureza você que tá seguindo o canal muito obrigado muito obrigado por fazer parte dessa na dessa do add natureza muito obrigado por estar conosco muito obrigado você que comenta vai sempre no vídeo já tá comentando antes de acabar o muito obrigado muito obrigado agradeço muito agradeço pelas bênçãos que deus vem proporcionar para você sempre agradeço pela vida sua que deus possa sempre tá te segurando guiando e te protegendo agradeço pelo seu comentário pelo like legal que você dá lá no vídeo lá muito obrigado obrigado por esse esse like esse joinha que você daí no vídeo aí o o aplicativo diz que o vídeo tá legal tá bom ele e isso acaba divulgando para outras pessoas isso ajuda a outras pessoas que também precisam uma palavra uma pessoa que precisa ver o meio ambiente uma pessoa que precisa estar mais próximo de deus tá próxima natureza também possa ter essa gratificação de como você tá vendo como você tá tendo como você tá curtindo que essas outras pessoas também possam ver que posso estar curtindo pode estar se alimentando de coisas boas se pode estar fluindo a vida dela um pouco melhor porque porque muitas vezes uma palavra amiga uma palavra acolhedora uma palavra de respeito uma pessoa que possa estar nos auxiliando para o melhor isso nos ajuda muito porque o mundo cada vez está nos tratando de modo diferente né que a gente não nos agrade mas pode ter certeza deus está conosco ele coloca a pessoa certa na sua vida e está te preparando algo melhor lá na frente então compartilha o vídeo com seus amigos as suas amigas com a sua família dá aquele like no vídeo aí aquele joinha comenta no vídeo e você que não é inscrito ainda no canal se inscreva aí no canal e bora sempre tá curtindo coisas boas da natureza então olha aí pessoal que lindo local pôr do sol já está se indo né e eu só tenho agradecer por momentos por deus me proporcionar esses momentos de estar curtindo essas maravilhas que ele criou pra nós né eu agradeço por estar sempre presente com ele eu agradeço mais um dia que ele me proporcionou eu agradeço pela sua vida que ele tenha me dado eu agradeço por tudo que ele tenha feito por mim é porque ele é uma pessoa é uma pessoa perdão ele é um ser maravilhoso que tenha nos guiado nos ajudado sempre nos protegendo e eu não é demais né ele sempre tá me abençoando também e eu quero que deus também abençoe você sua vida e proporciona toda essa essas maravilhas que o mundo tem que deus proporcionou criou para nós está curtindo então muito obrigado eu vou iniciar esse vídeo com esse pôr do sol maravilhoso outro dia eu volto aqui mostro com mais detalhes a natureza que está aqui as plantinhas para você curtir a natureza e cada vez a gente está curtindo essas maravilhas que deus fez para nós muito obrigado que deus possa estar abençoando sua vida um ótimo dia para você uma ótima noite você que vai para descansar que amanhã possa ser um dia melhor uma boa semana um bom final de semana e muito obrigado de coração por você fazer parte dessa família do ADD natureza você que está seguindo fica ansioso querendo ver outro vídeo e eu fico muito feliz por isso eu visualizo todos os comentários leio gosto muito muito obrigado por fazer parte desejar desejo a todos vocês uma ótima semana que você possa ser sempre abençoado obrigado tchau mmaaaah 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 mmaaah mmaaa mmaa A CIDADE NO BRASIL